Tudo bem, Homem de Ferro? E aí, galerinha! E aí, bate aqui. Uhul! Pra reger, galerinha! Ih! Fala aí, Homem de Ferro, tranquilidade? Uhum! Eu ainda não vi seu filme, cara, mas no final deu tudo certo. Aqui, ó! Cadê? Conhece esse aqui, cara? Homem de Ferro! E aí, cara? Bate aqui! Bate aqui, bate aqui! Ih! O que nós vamos fazer? A gente vai abrir o boneco Ninjago e... Ah, o Ninjagol! Vamos falar. Vamos fazer o quê? Abrir o boneco Ninjago e talvez abrir outro. Cara! Olha, essa galerinha do YouTube, meu filho, que é Homem de Ferro. E aí, galera? Você gosta de Homem de Ferro? Sim! Olha, você quer abrir esse aqui? Uhum! O Ninjagol! Ninjagol! Cara, é muito legal! É um Lego, né? É um Lego, né? Uhum! Que você monta ele... Monta e ele voa. Ele voa! Aí você puxa aqui... Ah, você puxa aqui uma... Aí você monta ele... Ah, o menino aqui! Aí você puxa ele... Aí ele voa! E nós vimos... Você viu o vídeo no YouTube? Aí a gente viu o vídeo no YouTube e... Mas era com o branco, era com o Zane. Com quem? Com o Zane. E esse aqui quem é? É o Kai. Kai? Não, o Kai não. É Kai. Kai. Esse aqui vermelho é o Kai. Mas ele é do bem ou é do mal? É do bem. Aqui atrás tem uns do bem e do mal. Esse aqui é Kai, é do bem, Jay, Cole e Zane. Todos esses aqui são do bens. E esse aqui é mal. E esse aqui, eu acho que ele era do bem, mas ele... Ele era o ninja verde, mas ele ficou dominado por esse cara aqui e ficou do mal. E esse aqui, então, esse que nós vamos abrir, que vai decolar e que vai voar, é o Kai. É esse? Mas olha só, galerinha, o que nós também compramos. Vamos abrir ele depois, filhão. Vamos. Olha só, galerinha, é o homem areia. Eu ainda não tinha visto, vai deixar chegar aqui. Jornadura do Nerão. Olha, o homem areia. Eu quero sair dessa caixa. Vou pegar você, homem de ferro. Vou pegar você. Mas o bem sempre vai ganhar. O bem sempre vai se o mal. Ai, não. Até o filho do papai e os amiguinhos do YouTube, não. Olha só, tá aqui, é homem areia, né? O homem areia é Sandsman, Sandsman. E aqui é armadura furtiva. Spider-man, armadura furtiva. Aqui ele tá com uma roupa diferente, filho, olha. É o primeiro inimigo, é um dos primeiros inimigos. Ai, do homem areia. Cara, olha ele aqui, cara. Legal, olha. Ele vem com um negócio que lança uma... É um... Mas olha aqui, mas olha aqui, filho. Você não sabe, olha aqui, que a gente ganhou. Quem é esse aqui? Pietro, conhecido como Mercúrio. E esse aqui? Capitão América. Wolverine. Esse aqui a gente também tem que abrir, cara. Olha quem tá aqui. O Coisa. Não, homem de pedra. Do Quarteto Fantástico. Esse aqui é o Wolverine Ultimate. Wolverine Ultimate. O Coisa, ele costuma ter uns problemas com o Hulk, não tem? Não implica com o Hulk? Cadê o Hulk? Cadê o Hulk? Cadê o Hulk? Hulk, Hulk, Hulk. Hulk, olha o Luterra Verde, hein, galerinha? Eu quero que façam novos bonecos igual a mim, que não tem mais. O Hulk é que? Papá Regé, que história é essa? O Coisa. Vou te pegar. Coisa. O Hulk, quando eu sair daqui, eu vou te pegar. Amigos, amigos, não podem brigar. Cadê o Médio Ferro? Cadê o Médio Ferro? E aí, cara? O que nós vamos abrir? O... Ninja. Ninja voo. Que voa. Mas ele vai voar aqui dentro de casa? Uhum. Aqui dentro de casa? Uhum. Você também tem dois Lego aqui, dois carros do Ninja Go. Olha só os dois carros que o meu filho tem do Ninja Go. Isso aqui é o quê, filho? Isso aqui é um... É uma... É uma... Plataforma pra prender uma... Um tipo... Uma lâmina. É um troféu. Troféu? Que tem poderes. E esses são os dois carros do Ninja Go que você tem, que você montou? Isso aqui é uma... É um carro... Isso aqui parece um escorpião. Na verdade, é uma serpente. É uma serpente? Aí o carro anda... É que o cara... O cara que domina esses carros, ele quer recriar uma espécie de serpente do mal. É os... Anacombrás. Qual o nome? Anacombrás. Anacombrás? Nossa senhora, eu não entendo tudo. Não percam, amiguinhos e amiguinhas. No próximo vídeo, a continuação.